E aí galera do canal, tudo bem? Primeiro, começando aqui o vídeo, curta, compartilha, se inscreva aí no nosso canal e hoje a gente vai dar um tour na OND? No Salão de Turismo de São Paulo. Esse Salão de Turismo de São Paulo é na OND se encontra todos os municípios turísticos do estado de São Paulo. Todos os municípios que têm uma importância turística no estado de São Paulo, eles se encontram aqui dentro do salão. A gente, a Campus Tour, a gente está passando por construir alguns desses municípios e todos os municípios que estão no salão estão aqui, cada um deles. A gente tem aqui o Guaraçaí, que a gente trabalha, a gente tem Nova Independência, que a gente faz conflitos, a gente tem Muritinga do Sul, que a gente faz consultoria, a gente tem Mirandópolis, a gente tem Valparaíso, a gente tem todos os municípios do Pantanal Paulista e todos os do turismo de toda a nossa região. E agora vamos dar um pulinho aqui na feira para a gente conhecer o que tem aqui de legal, né gente? Vamos dar uma mandada aqui, ó. Aqui é o nosso stand principal, ali onde vocês estão vendo, ó, onde tem a televisão. É o stand do Pantanal Paulista, que veio com mais quatro regiões turísticas, todas do Noroeste Paulista. E vamos dar uma olhadinha na feira para o que a gente vê por aqui, ó. Olha ali, pessoal. É uma mavuca aqui, ó. Barretos. Pessoal de barretos aqui, ó. Cachaçinha, olha isso. Olha que legal, ó. E a gente vai indo, ó. Doces, doces típicos. Olha que legal. E a gente vai indo. Aqui é o Cachoeira Paulista. É o lugar das... Olha que lindo, né? Olha que processo, pessoal. E a gente vai indo na feira. Feira é grande. Tem bastante coisa interessante, bastante coisa legal para a gente ver. Ó. Aqui tem abelha. Aqui a gente tem as cachaças e produtos lá de... A Tanduva. E a gente vai indo. Tem ali a área dos artesões. Vou levar vocês lá na área dos artesões, que também tem bastante coisa legal ali. Esse daqui é só um tourzinho. A feira ainda está acontecendo dia 3 e 4 de agosto. E a gente tem... Olha os artesanatos, coisas mais lindas, pessoal. Olha que fofura. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha o que tem de lindo nessa feira aqui, ó. Olha essas coisas. Olha. Olha. Essa daqui é o estande da secretaria. Olha que São Paulo tem de bonito aqui. Olha. Olha que legal. É muita coisa bacana. Essa feira, ela traz essa coisa dos municípios, para verem o que tem no outro, o que é explorado turisticamente. A gente expõe o que cada um tem de turisticamente em seu município. Então, é muito importante essa feira para os municípios do estado. Olha o tanto de cachaça, gente. Ó, você vai tomar cachaça. Ó. Já querem que eu tome uma cachaça aqui, ó. Vou tomar uma... Agora, não. Vou tomar uma cachaça. Eu vou experimentar. Vou experimentar uma cachaçinha. Aqui é Pirassununga, terra da cachaça. A cachaça correta, a cachaça é essa aqui, porque tem até, ó, o gominho de cana. Aqui tem cachaça com gominho de cana. Brinca. Pensa. Ah, eu vou experimentar. O duro aqui é aqui em Pirassununga. Você para aqui no estande de Pirassununga. Você sai daqui meio que embriagado. Tem que tomar cuidado. Tem que passar rápido aqui em Pirassununga. Não sai nada. Mas olha. Cachaça é suave. É suave e muita cachaça de qualidade, a diversidade de Pirassununga. Essa aqui é de parabéns, viu? Nossa. Cachaça. Vamos experimentar. Uma, não sei, alguma outra. Um pouco de jardim especial, por exemplo. A deita. Essa cachaça é maravilhosa. Muito parabéns pra vocês. Vou continuar o tour aqui. Tchau, tchau, pessoal. É. Cachaça é um gole de Pirassununga. Ó, pessoal. Vai indo. Tem café, ó. Café lá, ó. Tem toda... Tudo que a gente tem de turismo no estado de São Paulo, é... Onde tem um café, no onde é produzido cela, no onde é produzido artesanato, no onde é produzido... Cada coisinha do estado de São Paulo, a gente tem aqui no Salão de Turismo de São Paulo. É... Todo ano esse evento acontece. É um evento gratuito. Então, é... Pra vocês, paulistas, sei que esse ano vai ser difícil, mas o ano que vem, venham conhecer as belezas de São Paulo, que estão todas aqui. No Salão de Turismo de São Paulo. Abraço, pessoal. Não esqueçam de curtir aí, de comentar, de se inscrever no nosso canal. Abraço, tamo junto.